Que Deus possa abençoar o casamento deles mais e mais, que foi um prazer na minha vida, de ver eles casados e viver felizes. Igualmente era o sonho dela, de ser casada, ter o esposo dela. Então eu quero falar que eu estou muito honrado por isso, entendeu? Isso é a bênção de Deus, né? Só Deus que possa fazer isso nas nossas vidas, de abençoar. E eu peço para Deus que eles possam ser muito felizes nesse casamento deles. Só isso, que Deus possa abençoar. E eu peço para Deus. E eu peço para Deus. E eu peço para Deus.